Música Vem Espírito Divino ao meu pobre coração Sem mim presente, sempre faz em mim habitação Vem, ó vem, sim, vem já Vem, ó vem, consola a dor Enche-me com Tua presença e renova meu fervor Eu sou fraco, muito fraco, aos Teus pés eu venho assim Ó Espírito Divino, vem, ó vem, habita em mim Vem, ó vem, sim, vem já Vem, ó vem, consola a dor Enche-me com Tua presença e renova meu fervor Limpa, salva, torna puro este rude coração Visto que és consolo e vida, faz em mim habitação Vem, ó vem, sim, vem já Vem, ó vem, consola a dor Enche-me com Tua presença e renova meu fervor Vem, ó vem, ó vem já Vem, ó vem já Vem, ó vem já